Dica rápida da coluna drone na coluna drone, muito obrigado pra você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone, moçada muito obrigado, brigadão aí pra você que já conhece o nosso canal, que é inscrito aqui ó, brigadão pela parceria, valeu mesmo hein, é nóis. Moçada é o seguinte ó, por que que eu tô falando de cara da coluna drone na coluna drone? Porque é o seguinte, pra quem não conhece, nós temos aqui o nosso Instagram da coluna drone, instagram.com barra coluna drone, lá nós temos não apenas fotinhos de drones etc etc, não, nós temos informação tá, tem muitas dicas rápidas de um minutinho apenas tá, que é o tempo máximo lá de vídeos no Instagram, que eu falo um pouquinho aí sobre algumas coisas que são bacanas aí para o mundo dos drones, mas muitas das vezes não cabem aqui no canal por causa do tamanho do vídeo tá, ou todo o tamanho da informação, tá certo? Então fica o meu convite ó, entra lá e dá uma olhadinha nessas dicas rápidas e também as fotos que a gente tem lá, é muito legal tá ok? No Instagram da coluna drone tá, e ó, só pra lembrar aí, ou melhor pra informar pra todo mundo que pergunta, é, embora eu participe de muitos, mas muitos grupos mesmo de drones, a coluna drone não tem grupos de drones no whatsapp, eu encontrei um dia desses aí, alguém me mandou aí um print de um grupo do whatsapp da coluna drone, nós não temos tá pessoal, não é oficial isso aí tá, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre esse grupo tá ok? Fechou então? Moçada, a dica rápida da coluna drone então é pra você que tem aqui o seu Mi Drone tá, eu vou falar especificamente do Mi Drone, porque é, não sei se funciona também da mesma forma em Phantom, em Mavic, etc, etc, mas é o seguinte, você tá lá usando o seu drone e tal, chegou, você já tá usando a bateria durante algum tempo e de repente apareceu esse sinal aí que vocês estão vendo na tela tá, esse sinalzinho aí na parte é, que você consegue enxergar aí, as informações da bateria, tá, então você entra lá em configurações do drone, né, lá no aplicativo, entra em configurações e vai na parte de bateria, em battery, chegando lá em battery você vai encontrar, é, dependendo aí, pode ser com 15, 18, essa bateria aqui com 18 ciclos apareceu esse sinalzinho que vocês estão vendo na tela, tá ok? Clicando em cima desse sinalzinho vai aparecer essa mensagem aí, tá ok? O que essa mensagem significa? Que inclusive, moçada, é motivo de muita discussão dos grupos, é, tem gente que fala que faz, tem gente que fala que não faz, eu vou ser sincero pra vocês, nas minhas outras duas baterias do Mi Drone eu não fiz, tá? Eu fiz apenas nessa daqui e aparentemente parece aí, tá tudo bem, tá ok? Essa mensagem apareceu com 17 ciclos no caso da minha bateria, tá ok? E ela representa o que? Ela representa, você dá, vamos dizer assim, um reboot na bateria, tá? Lembrando que você tem um firmware, você tem um software aqui dentro da bateria que gerencia a bateria, que gerencia as células da bateria E aí o que acontece? Você carrega, descarrega, carrega, descarrega, com o tempo, é interessante que a bateria, ela mantenha as mesmas cargas de tensão em cada uma das células, tá? Lembrando que a bateria do Mi Drone são 4 células, tá? Bom, então o que que acontece, tá moçada? Essa aqui é a minha bateria número, deixa eu ver aqui, é 3, então essa aqui é a mais velhinha, eu faço uma marcaçãozinha aqui e eu sei que é a 3, tá? Então o que que acontece, moçada? Quando aparecer isso, tá? Caso você queira fazer esse reboot, né? Que é recomendado pela Xiaomi, tanto é que tá aí no aplicativo Qual é o procedimento, tá? O procedimento é o seguinte Primeiro, você vai pegar o seu drone, você vai fazer um voo com o seu drone normal, tá? Faz um voozinho normal com ele, de boa Quando chegar lá pra 16%, vai dar o sinal de 30% de carga da bateria, tá ok? Continua voando, tá? Fica voando pertinho de você, tá bom? Bem pertinho, ali no pairadinho Quando chegar em 17%, pelo menos é o jeito que eu faço 17% da bateria, da carga da bateria Você traz o drone pra pouso, certo? Pousou o drone Vai ficar com aproximadamente aí 15, 16% Eu cravei com 15% O que você vai fazer? Você vai pegar o seu drone E vai colocar ele numa região que seja bem assim, ventilada, tá? E eu recomendo muito que você faça isso durante a noite, tá? Por quê? Porque o drone vai ficar ligado, tá? Você vai deixar o drone ligado durante muito tempo No meu caso aqui, durou mais ou menos uma hora e vinte, mais ou menos, tá? E você vai deixar ele ligado, tá? Você não precisa deixar o seu controle remoto ligado Não é necessário, tá? Mas você tem que deixar ele ligado numa região ventilada E deixar ele ligado lá durante um bom tempo, tá? Ele vai descarregando a bateria até chegar em 3% Onde ele vai começar a dar alguns sinais de low battery, tá? Deixa ele ligado, tá? Pode deixar lá Quando chegar mais ou menos de 1% a 0% Ele vai dar uma mensagem de que as cargas nas células estão com uma discrepância muito grande E aí o drone vai desligar, tá ok? Que é exatamente isso que está falando na mensagem que a gente viu agora há pouco, tá? Você vai deixar ele self-discharging, tá? Ou seja, vai deixar ele se autodescarregar até 0, tá ok? Você vai deixar ele acabar toda a carga da bateria, tá ok? E aí depois você espera a sua bateria esfriar, tá? Porque às vezes você põe a mão aqui A bateria está fria Mas lá no meio das células ela está quente, tá? Então o que eu fiz? Eu deixo pelo menos aí no dia seguinte Na manhã seguinte Depois que eu fiz esse self-discharging Eu deixei para a manhã seguinte Estava um dia bem frio Para fazer a carga novamente Aí você faz uma carga completa da bateria Igualzinho está aqui, tá bom? Então é isso Por que eu estou sugerindo você fazer Inclusive vocês estão vendo Vocês viram nas imagens Que eu fiz durante a noite Por quê? Porque a noite é o lugar Geralmente a temperatura está mais baixa Lembrando que ele vai aquecer Naturalmente ele vai aquecer Especialmente a bateria e o gimbal E também eu fiz isso Num lugar que fosse aberto Por quê? Se de repente eu tivesse qualquer tipo De problema aqui Nesse self-discharging De repente eu pegasse fogo Alguma coisa assim Eu estaria próximo ali Eu estaria num lugar próximo E também num lugar Que seja menos perigoso Nesse caso eu estava fazendo ali No glorioso Na minha garagem Então eu fiz num horário da noite E na garagem Pra ficar Pra poder ficar O drone tem que ficar Num lugar ventilado Tá? Bem ventilado E numa temperatura Bem agradável Não faça isso Durante o dia É com o calor Tá bom? Feito isso então Você faz a carga Do seu drone E está tudo certo E você pode reutilizar Aqui o seu Mi Drone Tá certo? Infelizmente Infelizmente Diferentemente da DJI Infelizmente a Xiaomi Ela peca muito Em relação A informação Eu não dei Essa informação Antes Porque eu estava Esperando A bendita da Xiaomi Responder o e-mail Que eu estava Perguntando sobre isso Porque isso gerou Muita Muita discussão Como é que faz Como é que deixa De fazer Que não sei o que Não sei o que Então esse procedimento Que eu estou falando Pra vocês Foi o procedimento Que a Xiaomi Mandou pra gente Aqui da coluna E eu estou passando Pra vocês Tá ok? Via e-mail Tá bom? Curtiu a informação? Moçada Então por gentileza Se você curte drone Por favor Se inscreve aqui Na coluna drone E também Eu vou pedir Por favor Por favor mesmo Deixa um like Aqui pra gente Pessoal Nos vídeos aqui Da coluna drone Tá ok? A gente precisa muito Desse like Porque o canal Está crescendo E a gente precisa De mais visibilidade Pra gente poder trazer Cada vez mais Esse tipo de informações Aqui de uma forma Gratuita Pra todos vocês Tá ok? Lembrando Então Se inscreve aqui Na coluna A gente se vê No próximo vídeo